Estamos pegando aqui, viemos reto, não entramos aí na avenida da rodoviária Estamos pegando aqui a avenida mais calma, que é a avenida da praça e a avenida que sai no sul da igreja No sentido sul da igreja, pega aqui a esquerda Vamos sair de frente à estátua de São José É um caminho mais calmo, ali tem muito ônibus e trânsito Aliás, aqui nunca tem trânsito, né? Mas passa mais carro do que aqui Vamos pegar a esquerda agora ali A missa estava prevista para as sete horas da manhã, mas não vai ser sete horas, deve ser sete e meia O padre falou que ainda tem uma missa no Beach Park, ali no Porto das Dunas Então, é isso aí Vamos pegar agora sentido oeste A sair no lado sul da igreja Aí o pessoal da fiscalização, esse pessoal aí que apaga o som das praias aí, o cara que está perturbando aí Não tem som, mas o pessoal cantou Aqui é a casa do gorila O homem que mexe com, faz animais aí de cimento, a girafa, está ali ele Não, não, não É, o povo de Deus Nós estamos aqui a 700 metros da igreja Amarelo e branco ali, lá no final O final da rua ali é a estátua de São José Cães por todo lado Trouxeram um bebê na mão ali où? Onde? Onde? Onde! Onde?